Tiago, meu perfil do LinkedIn não tá funcionando, não tô conseguindo trazer as pessoas certas, ninguém me adiciona, não consigo criar conexão com os meus compradores. Se você também tá passando por esse problema, esse vídeo é pra você. O que eu quero te ensinar hoje? Como otimizar o seu perfil do LinkedIn pra atrair mais compradores pro teu perfil. Alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, você tem que pensar, o LinkedIn, por mais que ele seja uma rede social, ele é aberto. Então ele é indexado no Google e ele é um site que tem muita relevância. Então, se você fizer uma otimização da maneira correta no teu perfil, não só você vai trazer pessoas que estão buscando dentro da rede, como pessoas que também estão buscando fora. O meu perfil tá otimizado pra trazer várias palavras-chave relevantes, principalmente associadas à consultoria em vendas, a treinamento em vendas, a palestra de vendas. E eu consigo várias posições dentro da busca orgânica do Google, porque o meu perfil tá bem otimizado. O que que acontece, gente? A maioria das pessoas não dá a devida atenção pro perfil do LinkedIn como deveriam. Eu queria te dar alguns passos muito importantes que você precisa otimizar pra mudar radicalmente os resultados que você vai ter dentro das redes sociais. Não existe vendas sociais sem um perfil que passe credibilidade. Ninguém quer comprar de alguém que não é um especialista, de alguém que não é sério. Então, assim, o que que você precisa fazer pra otimizar o seu perfil? Primeiro de tudo, e uma coisa que muita gente tá fazendo errado, a foto do perfil. Uma foto profissional aumenta em até 14 vezes a exibição do teu perfil. Eu vejo gente botando foto de selfie, foto do corpo inteiro, foto que não tem nada a ver, que não apresenta uma marca, e muito pelo contrário. Em vez de usar a rede pra ganhar negócio, tá usando a rede pra se queimar. Então, assim, cara, gasta um dinheirinho, tira uma foto profissional, bota uma foto profissional no teu perfil, preferencialmente que apareça o teu logo, ou a marca da tua empresa, ou alguma coisa que mostre o teu resultado, ou que, tipo, crie uma credibilidade em relação ao que você vende. Vendedor, terno e gravata, se você vende pra enterprise, isso passa credibilidade. Pra quem trabalha com coisas mais criativas, pensa em cores chamativas, ou outras coisas que possam chamar atenção pro teu comprador. Mas pensa, aquele ali é o teu cartão de visita, ele tem que te apresentar. Segunda coisa, título, qual é o teu propósito, o que você tá fazendo na rede. Essa é a primeira coisa que as pessoas vão ler. Então, ele serve tanto pra dizer o que você faz, com o que você trabalha, quanto pra trazer também keywords relevantes que podem vir a te trazer tráfego. Depois disso, você tem a descrição, que cabe mais ou menos duas parágrafos, muito importante. As primeiras duas frases é o que vai fazer a pessoa continuar navegando no teu perfil, ou sair fora. Então, assim, você tem que ser convincente, tem que ter um resumo do que é a tua atuação, e quais são os benefícios que você proporciona, ou pra quem trabalha com você, ou pra quem contrata teus produtos e teus serviços. No meu caso, basicamente, eu descrevo como que eu ajudo as empresas a vender mais. É isso que eu tenho na descrição do meu perfil. O que você não pode esquecer? Completar 100% da tua descrição. Conforme você vai preenchendo o teu LinkedIn, ele vai te mostrando percentualmente quanto que você já avançou. Isso é muito rico pra você ter um perfil campeão, que é um perfil que efetivamente tem credibilidade. Então, você vai ter lá as tuas experiências profissionais, por onde você já passou, quais são as instituições onde você estudou, quais são as habilidades, quais são as suas skills. Habilidades é fundamental você ter um bom rec pra estar sempre ganhando indicação. Lá nas habilidades, as pessoas que já trabalharam contigo, elas podem dizer se você é bom ou ruim em uma determinada atividade. Te aconselho a pedir pra todo mundo que trabalhou contigo ir lá, recomendar e endossar cada uma dessas atividades. Tem alguns hacks aí que dá pra fazer pra ganhar isso mais rápido, mas isso é assunto pra um outro vídeo. Depoimento de pessoas que já trabalharam contigo. Tanto clientes, quanto fornecedores, quanto gestores. Tudo isso aumenta a tua credibilidade. Tem gente que fica trocando esses endossos, assim, quanto mais sincero for melhor, tá? Mas cabe você sempre lembrar, toda vez que você fizer entregar um bom projeto, der uma boa consultoria ou atender bem um cliente, pedir, pô, você pode deixar um endosso pra mim no LinkedIn? Dá pra fazer isso lá por dentro do LinkedIn e tem uma taxa de conversão muito boa. Esses endossos aumentam consideravelmente a tua credibilidade. Se você olhar no meu perfil, quem tá me endossando é o Diego Gomes, CMO da Rock Contents, uma das maiores referências SAGE no Brasil, e Guilherme Lopes, que é diretor de sucesso do cliente nas resultados digitais. Então, assim, tenho dois caras me endossando que aumentam consideravelmente a minha credibilidade. Algumas dicas que nem todo mundo se liga. Link pra vídeos, cara, se você produz algum tipo de conteúdo como eu, deixar um link ali de algum vídeo do teu canal, isso pode ser bem legal. Outra coisa, apresentações no SlideShare. Você pode subir uma apresentação que fala sobre você, que fala sobre o que você fez, ou até mesmo uma palestra que você já tenha dado. Você consegue colocar ela associada a uma experiência profissional. Isso te ajuda, te dá mais credibilidade ainda. E não esquece, cara, de sempre revisar se o português está legal, se a imagem está boa, se você fez isso tudo direitinho. Cara, se você seguir cada um desses passos, eu consigo apostar contigo que você consegue exibir em muitos mais resultados. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o meu perfil apareceu em mais de 18 mil resultados de busca. Tudo isso porque ele foi extremamente otimizado para trazer mais isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário. Cara, quer uma referência? Vai no meu LinkedIn, marca lá para me seguir, e lá eu tenho uma estrutura perfeita de como você pode reproduzir para construir uma marca mais profissional e atrair mais compradores. E vem comigo!